Grande noite pra você, grande noite pra todo mundo que tá acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Temos novidades, sim, sobre Fausto Vera. Ô louco, meu! Fausto Vera está chegando. Só falta assinar, tá por detalhes, pra ser o novo jogador do Corinthians, o novo volante desse time do técnico Vitor Pereira. O presidente lá do Argentino Júnior, o Christian Malaspina, ele veio aqui pro Brasil junto com um advogado lá do Argentino Júnior, justamente pra sacramentar essa venda aí do Fausto Vera aqui pro Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians já tinha até aí um acordo verbal com o Fausto Vera, que queria deixar o Argentino Júnior, queria dar um salto na carreira, segundo ele próprio, segundo palavras aí do Fausto Vera. Então, tá tudo certo, tá por detalhes, só falta colocar ali no papel a assinatura e ele vai ser, sim, jogador do Corinthians. O Corinthians primeiro tinha feito uma proposta aí de 4 milhões de euros pelo jogador, o que hoje tá ali em torno de 22 milhões de reais. O Argentino Júnior queria 6 milhões de euros, aí 33 milhões de reais, por 70% dos direitos do jogador. Essa diferença aí já foi sanada, já foi resolvida, tá tudo certo. O Fausto Vera, então, vai ser o terceiro reforço do Corinthians pra essa temporada de 2022. Corinthians que já tinha contratado o Yuri Alberto e também o Balbuena. Então, Fausto Vera, pra alegria de Chico Lang e da fiel corintiana, será jogador do Corinthians. Ele que tem passagens aí pelas seleções de base lá da Argentina, tem 22 anos. O Corinthians não tem o Paulinho, né? Até o final da temporada o Paulinho se machucou o volante, então o Corinthians precisava repor essa posição aí e vai repor com o Fausto Vera, que, repito, será jogador do esporte clube Corinthians paulista. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar um pouquinho mais da preparação do Corinthians pro jogo do final de semana, pega o Galo, domingo lá no Mineirão, às 18 horas. Jogo importante, duelo da parte de cima da tabela. E o Corinthians vai ter algumas novidades importantes pra essa partida aí, que promete muito, viu, Celso Cardoso? Agora eu volto com você, quero saber se vocês gostaram aí do Fausto Vera no timão. Vai daí, Celso. Tá certo, Zé, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Eu, particularmente, gostei, não sei vocês. Ah, é um jogador que se destacou no cenário sul-americano, um jogador que tava aí no radar de outras equipes. O Corinthians entrou na briga, praticamente fechou a negociação. E aí você vai falar mais um volante pro Corinthians. Enfim, o Corinthians tá em três frentes. Três frentes. Pode ser que daqui a duas semanas isso possa diminuir, o que é natural. Não só o Corinthians, como demais equipes. Mas você vê, no Palmeiras, o time não tá andando, sai um jogador, entra outro, mantém o nível. Então, pra você poder brigar por títulos, você precisa ter jogadores e peça de reposição é muito importante. E esse vem pra ser uma peça de reposição. De repente pode, em alguns jogos, aparecer como titular. Eu acho que é uma boa contratação do Corinthians. O Chico Lan, que criticou demais pro São Paulo, contratou. Vai arrebentar com o Corinthians, que tá contratando também, né? Porque é meio carinho esse jogador, né? É caro pra caramba. O Corinthians tá bem financeiramente? Não, não tá. Também não tá e tá fazendo bobagem, na minha opinião. Olha aqui, ó. Ele é jogador da base da seleção argentina. Nem da titular. Ele é da base. Ele fez nove jogos desse ano e três gols. Ele é muito jovem. Eu não sei. Se é pra você prestigiar um cara como esse, por quatro milhões de euros, né? Parece que ele tá saindo, né? Ou três milhões de euros. Poxa, caramba. Promove alguém da base. Já tem lá o Rony, já tem lá o Xavier. E vou lembrar vocês de outra coisa. Quando o Corinthians contratou o Bruno Mendes, o Bruno Mendes era titular também da seleção sub-20 do Uruguai. E ele só foi vingado depois que ele foi emprestado pro Internacional e voltou pro Corinthians agora, já com mais experiência, mais rodado, né? Fez boas partidas lá no Internacional, aprendeu a jogar na lateral direita. Eu não sei, sincero e honestamente, se isso é uma boa contratação, não. Eu acho que não. Aí estamos vendo um dos gols que ele fez, né? Desses nove jogos que ele participou, ele acabou fazendo três. Bom, é uma aposta. Não sei se vai dar certo. E aí